Olá pessoal, meu nome é Dalberto Lopes. Eu fui convidado pela Abramos para tocar duas músicas especiais para mim. A primeira será Canção para Carmen e a segunda, Nuances do Desejo. Vamos lá? Canção para Carmen. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Vi a rosa cor do sangue misturada na areia. Seu perfume se envolvia com o ar que me rodeia. Seus cabelos eram negros como a noite sem luar Eu vi nos olhos o segredo do amor que era infinito Aquele clara com um sorriso estampado bem bonito Que uma gritana só demonstra quando ama e paixão Quando você brilha, como valesa, com madrinha da Lucia Levando alegria, seu encanto, seu amor, sua magia Enquanto seu mainado e casal acordeu todos que a viu Quando você brilha, como valesa, com madrinha da Lucia Levando alegria, seu encanto, seu amor, sua magia Com seu bailado e casal acordeu todos que a vida Dia rosa, cor de sangue misturada com a areia Seu perfume se envolvia com o ar que me rodeia Seus cabelos eram negros como a noite sem luar Eu vi nos olhos o segredo do amor que era infinito A pele clara com um sorriso estampado bem bonito E uma gritana só demonstra quando ama e paixão Quando você brilha, como valesa, com madrinha da Lucia Levando alegria, seu encanto, seu amor, sua magia Ficou seu bailado e casal acordeu todos que a vida Quando você brilha, como valesa, com madrinha da Lucia Levando alegria, seu encanto, seu amor, sua magia Ficou seu bailado e casal acordeu todos que a vida Ops! Agora eu vou tocar lances do desenho Agora eu vou tocar lances do desenho Ops! 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 Quando você recebe a luz do amor no olhar de um olhar rico O seu sorriso já deixou claro que é você quem ela quer E nessas nuances de desejo e sedução A magia da capricha, o peixe, o coração A graça e o vice, a paz, todas com simples olhar Telepatia ou sentidos percebidos sem falar O coração dispara, aumenta sua respiração É quando você se prepara no fundo da paixão É bom a lua que encontra o oceano Refletir-te no nosso verão É vazio louco, é pára no verão O sagrado, presunto ao teu fim A valore que está no seu fundo A verdade derrota o engano O desejo aceita o engano Quando você se recebe, você já está bailando Baila, 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 baila Feliz, vem bailar comigo toda a minha vida Baila, baila, baila com o primo Baila, 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 eu vou Vem bailar comigo, vem bailar comigo Baila, 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 baila Baila, 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 baila A verdade é rápido e grande Deus hoje aceita e santo Quando você se recebe, já está louco Eu quero aproveitar a oportunidade Para agradecer a Abramos Por estar sempre apoiando a nossa cultura E a música cigana no Brasil Muito obrigado, gratidão a todos Obrigado